Mas tem polêmica, Dani? Tem muita polêmica. Essa é polêmica. Olha, eu vou falar uma coisa, eu fiquei pé da vida. Gente, uma influenciadora revoltou a internet após decidir doar um dos cachorros que criava, mas o que chamou a atenção é a justificativa pra essa doação. Não é porque ela tava, ah, sei lá, que deu cria, tinham muitos cachorros, ela não tava dando conta de cuidar, tava viajando muito. De várias justificativas, essa aqui é a mais inacreditável. Ela achou que o animal não estava mais bonito o suficiente pra ela postar nas redes sociais. Resumindo como as pessoas usam aquela palavra, né? Não tava instagramável. Coloca a imagem aí da Kate Price, a britânica, que adotou o pastor alemão Tank quando ele era ainda filhote, mas o cão começou a crescer e ela simplesmente perdeu o interesse no animal porque precisava adestrá-lo. Segundo uma fonte próxima da modelo, ela não queria mais criar o tanque porque ele não ficava fofo nas fotos que postava no Instagram. O fato gerou um debate e muitos internautas comentaram que aquilo era um absurdo, que o animal não era um objeto, se ela adotou era pra amá-lo, independentemente de se ele já tá bonito ou se já tá feio. teve gente que chegou a falar que era melhor o cão ser cuidado por uma família que de fato vai dar amor e carinho de verdade sem se importar com a aparência física. Dani Brandi, o que que você, quero saber a sua opinião, eu vou abrir pro pessoal que tá em casa também, por poder participar com os comentários. O que que você achou da decisão aí dessa influenciadora, Dani? Ridícula, né? Mas infelizmente não é um caso isolado. Essa daí tá lá na gringa e a gente fala, ah não, mas tá lá não. Mas tem muita gente aqui no Brasil também que faz de tudo nas redes sociais pra ganhar like, pra ganhar curtida, tá no hype, posta foto com um cachorrinho bonitinho, tem a responsabilidade afetiva com os animaizinhos também, porque não adianta só você querer adotar um cachorro porque ele fica bonitinho, você vai mostrar o dia a dia pra publicar nas redes sociais. E aí depois, como a nossa desinfluenciadora digital, porque não pode ser chamada de influenciadora, ah, eu não quero mais o cachorro porque não tá bonito pra tirar foto, né? Não tá bom, ele não faz o que eu quero. Pelo amor de Deus, eu acho que deveria ter punição, inclusive, viu, Dani? Se eu sou a favor de ter punição. Você pegou ali o bichinho bonitinho, daqui a pouco não quer mais? Tá doida? Devia ter uma espécie de registro oficial quando a pessoa adota um animal. Exatamente, responsabilidade. Aí diante de uma situação como essa, essa pessoa perde o direito de adotar qualquer animal. Por quê? Ela provavelmente vai trocar. Ela vai pegar um outro cachorro. Aham, e vai continuar postando nas redes sociais. Vai começar a ganhar dinheiro e seguidores às custas do animal. E no momento em que ele não servir mais, ela vai abandonar. Isso porque, graças a Deus, esse cachorrinho aí, que pra ela não serve, ainda bem que outra pessoa viu e falou, não, vem cá que eu vou amar, vou cuidar. E aí resolveu adotar. Mas o que que não me diz? Que num outro momento ela vai pegar esse animal e vai abandonar na rua. Exatamente. Por exemplo. Só porque não serve mais. Ela tem coragem, coragem, de ir na rede social e falar que ela não quer mais o cachorro porque ele não tá instagramável. Imagina o que ela fazia com o cachorro ali no bastidor sem mostrar na internet. Tem que perder todos os seguidores, tá, Dani? Exatamente. Tá vendo outros cachorros aparecendo? Esses já são outros animais que pra ela, no momento, tá bonitinho. Esse aí tem uma cara engraçadinha, ela falou, não, esse aqui já dá pra usar. Mas na hora que ele ficar velho, na hora que ele ficar com os pelos brancos, né, e não fazer mais, não corresponder às expectativas, é mais um que vai ser abandonado. Eu quero ver o seguinte, quando você, querida Kate, você também não estiver mais instagramável, tá? Porque você é jovem hoje, mas a idade chega pra todo mundo, né? Boa leitura da Dani. E quando você, você, não estiver mais instagramável, como é que vai fazer? Você vai ser substituída também, viu, meu amor? Então cuidado. Olha só, comentários que a gente recebe. Revoltante. Espero que o novo tutor seja bem melhor que ela e ele possa ser amado de verdade. É o comentário do sério que mandou aqui no nosso programa. Ó, olha o que a Pri falou, Dani. Se ela queria um cachorro fofo no Instagram, deveria ter comprado um de pelúcia. Exatamente. Porque não envelhece. Não dá trabalho, fica bonito nas fotos. Exatamente, vai ficar do mesmo jeito. E aí até complementa esse comentário aí da nossa amiga, que assim, além de você pegar um cachorro fake ali de pelúcia, ele vai ficar bonito nas fotos e vai ficar tão falso como você é na internet, né? Ó. Nossa, Dani arrasou agora nesse comentário. Não, é revoltante como que você... É uma responsabilidade você ter um bichinho, aí você vem e fala que você não quer mais porque ele não é mais instagramável. Por quê? Porque hoje a internet é vida de mentira, minha gente. Cuidado com o que você consome nessa internet. Nem tudo que reluz é ouro, viu?